Eu sou a brinde da nova geração, salva com a droga! Desculpa o que vença, é isso? É um refresco, né? Ah, tem até uns peticos. Desculpa. Peticulosos. Os peticos, sim. Claro, né? Não foi tu que ficou com os dedos. Não foi tu que ficou com os dedos. Dá a fala da Geralda? Eu pedi ele pra me empurrar. Agora, agora, vai. Fala, Júlio, vai. Não! Tirei esse ressentimento do peito, gente. Isso, gargalha, homem. Talvez eu esteja com o filho do seu. Ela tá muito louca. Muito louca. Ela tá tão marrona que ela tá costurando o casaco na camisa. Olha lá. Oi, pai. Oi, mãe. Oi, mãe. Eu adoro, cara. Você rodou muito. É isso que falta. Porra, se fofoca fosse sexo de Soraya. Soraya. O único lugar que se mexe nas pessoas. Caraca, cara. Se fofoca tivesse relacionado a sexo... Ela ia ser... Não é isso. Lelê, pode me dar, por favor. Obrigada. Pode ir, Marquinho. Para. Para. Vai para ela. Segura ela. Segura ela. Segura ela. Tu tem clavo, Marcos. Tu tem clavo. Caiu, cala. Para. Calma. Calma. Pelo amor de Deus. Para. Hoje em dia, tá de novo me enrumbeu aqui? Enrumbeu? Ela foi dando o próprio pé sentado. Ela caiu. Ela caiu? Calma. Hoje à noite tem balada. Paga para mim só essa. Olha, se você me pagar essa, eu não te peço mais nada. Assim, até os meus dezesseis anos. Não. Não vou. Tá bom. Já passei dois dezesseis. É o lúdico. Não te peço mais nada, por favor. Ai. Ai. Mãe. O que? Para mim, sua vaca, é igual segunda-feira. Que vaca, sua vaca não esquenta não. Grossa. É igual segunda-feira. Grossa é minha Chewbacca, que tem uma pele grossa. Conseguire. Que o teu problema é que tu não sabe, né? Mãe, eu não falei nada de... Meu Deus. A sorte que é... Mãe, pelo amor de Deus. Eu só quero... Sabe o que tu pediu? Cantar tudo. Canta para mim. Eu calçalho quanto? Quanto? 43. 43, é? Nossa. Todo mundo tem direito de se apaixonar. Eu tenho direito. O Venergazi? Amei já, né filha? Mas com você é um buraco maior. Mas com você é um buraco maior. Filha, mas com você é um buraco maior. Mas com você é um buraco maior. Ai que merda. Bebê na água. A pente cruzou. Tá, acha mesmo que eu não sei que uma queda dói? Acabei de tomar um... Esse tá tudo com gelosagem. Olha aqui, a queda. Vem que atrapalhando o meu descanso? Nossa, você descansa bem vestida, né? Descanso de velha... Vai aprender a se vestir, tá? Ao invés de ficar falando da roupa dos outros. Te escurachou, mãe. Te escurachou. Tá linda. É. Tem um brechó aqui perto. Tá bom. Eu não... Não tenho noção. Ai, eu fiquei chateada pra cacete. Olha aqui. Eu não tenho a bunda grande, pretinha. Tô falando contigo, pretinha. Eu não tenho a bunda grande. Dezembro de 88, o Bruno me passou uma mensagem. Que é a Griasce. Pro WhatsApp. Tá. E aí, falou... Por que tem oitenta e oitenta e oitenta? É? Ai, eu falei... Tá. Ai, eu tava lá pirando. É pra... É pra sair de banana boat. Assim, pra descontrair. Foi muito divertido. Eles falaram, vamos. Vamos, vamos. A gente vai... Aí, a gente foi, sei lá na ilha. E aí, tava tendo uma música... Uma música ao vivo, lá. Amo. Era tribo de jaca. Tá. Rolando lá. Amo, amo. Era a banda da Joel Punk. E aí? A gente tava comendo peixe fresco. Peixinho? Ele que pagou, né? Com certeza. Porque não tem. Ai, Titi. Pirando. Começou a correr que nem uma maluca. Vou... Querer... Que ninguém... Me perde... Absolutamente nada. É coisa de cor. É muito louco nos horários. Eu acho que a gente almoça cedo. Olha aqui. Ô, Pará. É impressionante, né? A hora do almoço você aparece, né? Ó, calma. Eu só vim aqui e dá um alô. Ok. Já deu um alô? Chega e tá bom, né? É. Não rola um pratinho aí, não? Rola. Desculpa, desculpa, desculpa. Ai, que idiota. Ai. Ai. Meu Deus, ela chorou muito, tadinha. Eu quero abrir. Eu quero ver. Falou, desculpa, vim cá. Meu irmão. Tu tá cansado de saber que eu tô casado com o Arnold Schwarzenegger? Eu não vou dar conta da parada, não. Abreveteu. Você que faz o terminador do futuro. Ok. Ok. Tomou. Tomou os tiros. Ai, são tiros. É o nosso terminador. Nossa, mano. Não tem carne nenhuma e eu peguei certo. O Alejandro tá chateado que eu fiz a mágica da TV. Eu sou eu. Isso que eu gosto dele. É. Tá vendo? Porque tem irmão lá. Tá no mundo da prisão e todo dia... É capa de jornal. É todo dia... Vai sendo uma matéria de revista. É todo dia... O que que aconteceu essa? Levantou uma pessoa aqui marcada e vazou no quadro aqui. Vamos de novo, por favor. Ah, meu Deus. Mentira que a gente vai gostar da história toda de novo. Eu não gostei dessa palhaçadinha. Me respeite como mãe... Que é mãe que sou de ti. Isso é. Não, não, não. Que? Olha aqui, ó. Gravando. Tadinho. Tadinho. Tadinho é eu tentando coisar e tá com a minha roida. Tadinho. Tadinho. O que que é esse? Janaíno. Só uns... Aqui de novo. Quem que eu esqueci a bolsa? É o... Esqueci a porra da bolsa. Esqueci a porra da bolsa. Aqui, tadinho. Tadinho tentando coisar e é a hemorragia que me machuca. É o imo, porra da bolsa. 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 Eu queria saber. É muito engraçado. Qual é a graça? Eu não achei graça nenhuma. Não achei graça nenhuma, não. Ih, rapido. Ah, o que que é isso? O que que há? O outro já diz Maria Mole. O outro já diz... O que que há? Brite, varejei dois. Meu Deus! Nossa! Seria na altura do nariz. Ela arrancou o pé. Meu Deus! Saiu o pé. Que que é isso? Olha aqui. Acabou o nosso casamento agora. Tá perto. Você vai sair dessa casa. Pode sair. Vai sair dessa casa? Exatamente. Vamos de novo? É o que que é? Bora. Bora, tá. Atenção. Gente, eu tô com muito gás. Atenção, gravando. Lá tá cheio de um lugar debaixo do riaduto. Ah! Vai, vai. É. É. Legal? Alguém me ajuda aí? Diga. Você quer me dar uma carona? Eu já senti. Eu quero te dar uma carona. Não, não é isso não. A cachaça tá se drogando. Tu me prejudica. São os adotóxicos. São os adotóxicos aí. Peraí. Tem uma palavra que eu preciso dar pra cada deixa. Me fala essa palavra, pelo amor de Jesus Cristo. Incômodo. 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 Vamos falar aí. Caraca aí. Muito bom. Sonara vai ficar muito feliz, mano. Vou mudar a vida dela, irmão. Eu também. Aham. Eu também vou mudar a vida dela. Que é o compasso de Copena. Vou mudar pro inferno. Que isso? Peraí. Vocês vão casar? Vamos casar. Então vamos casar. Tá. Mas vamos fazer um casamento igual da Marina Ruiz Barbosa. Vocês vão casar? Hoje tá foda. Você ficou com cheque, graças. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Por isso não pode voltar? Não, meu Deus tá disparado. Ai, cara. Eu sabia, cara. Eu falei. Tá linda, tá linda. Não vai estar gravado. Não vai estar gravado. O policial vai sair com o bicheiro de novo. Vai. 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 Vai cruzar. Vai. Vai cruzar ainda. Foi pesado pra mim. Pega uma coisa pra te chegar. Respira. Pega uma coisa pra te chegar. Pega uma coisa pra te chegar. Maquiagem ali, maquiagem ali. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Não aponta isso pra mim que eu olho. Pelo menos você ficou com o cheque. O que que ele fez? O que que ele fez? Eu não vi. Acabou! Ah, senhora! Na hora que saiu da maternidade, passou em frente a um gato preto. Mamãe é tão azarada que se ela passa... Peraí, peraí, a graça tinha que ter levantado. Meu Deus a Deus, né? E essas azadeiras? Deus é bom, temos todos. Tá bom, vamos aceitar! Vai! Respeita tudo! Com respeitar! O tempo todo, meu Deus... Não! Não tenho tempo. Coisas boas pro universo, caramba! Como que vai contar com o bom humor? Se eu acordo, olho pra uma C. Ficou negativa. É, isso é verdade. Eu não posso nem... Paramente. Graça. 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 Acredita uma coisa. Eu tive um sonho lindo com nós dois. Eu sonhei que a gente tava casando com tudo certinho, de papel passado. Não, abri, senta no sofá e a graça tem que mandar ela sair. Então eu tava certa. Mas o que você sentiu? Eu falei, eu vou no movimento. Eu senti na hora errada, mas não, eu sentei certinho. E eu também respeitei. É ruim, eu não sei. É ruim, eu não sei. Na fala da Roberta, por favor. Para de falar assim que o meu pai fica zombando da cara dele. Eu não gosto. Acabra o menino do senhor. Pera aí, pera aí. Mamãe vai se mijar, hein? Ai. Não, eu tô gravando feindade, eu tô com gajo. Ai, Jesus. Só avisa. Tá me dando um gajo, Maria Clara. A gente vai ver que vem escoa. Gra-va. Gente, para. Tô falando sério. Pai. Fala. Ô, pai. É melhor. Ai, a brisa da sorrida deixa chato. Ô, pai. Arruma outro jeito de gajo aqui. Isso aí acho que... É. Porque trabalhando, moa, você vai rolar. Parou aí, senhora jovem. O quê? Parou. Gente. Eu gosto de gajo. pra casar o boro do meu pai. A brisa tá famosa, gente. É sério. Eu vi lá na... Lá na graminha, ela com o menino. Olha. Olha ela rindo, gente. Vamos tentar de novo. Casa é minha! Meu... Mãinha! Machucou, hein? Ele quebrou o vidro da p... Deixa ela. Ela tá muito bolada, hein? Nossa, ela tá rica mesmo. Caramba. Algum momento eu falei que a casa é minha. Mãe. Gente, essa casa aqui... Cara, que mulher solta. Você tá de cura vir na tua cara, mãe. Não, não. Sério, mas... Essa casa pra mim... É... Contratiro. Ah, é? Aqui lá. Cadê? Cadê? Não sei. Não funciona. Tá aqui, achei. Atenção. Interpreta em surpresa. Tá. Gente, esse é o Alejandro que tá careca aqui. Sempre que pode ele me dá um pouco de prazer. Graça, um pouquinho pra sua esquerda, por favor. Desculpa, Marco. O nome dele é Alejandro Fio Dental. Porque é um fiozinho. Cara... Olha aqui, ele só meteu... É, viu? Ele só meteu um olhadão. Só te deu um olhado. Iê, ele ainda dá uma pulpa aqui. Chegou a tremer minhas pernas. Atenção. Gra... No final, né? Melhor. Esperar, melhor esperar. Pessoal, eu tinha um probleminha técnico aqui, desculpa. A gente percebeu. A gente já percebeu num tempo. Eu achei que vocês estavam achando que eu era lento, desculpa. Imagina, você! Ah, é ruim, hein? Guaraná. Gananá. Ele foi? Porque é galaná. Porque é gananá. Bebe aqui, ó. Um guaraná quentinho pra você. Vem beber a tobe. É, porra. Tá achando que agora é na convenção? É tobe. É ruim. Eu ponho é na Antártica. É, porra. É, porra. Não gosto de beijar. Não gosto que dá bactérias. Porque a própria... Chewbacca, ela tem... Lactobacillus vírus. Lactobacillus vírus. Se ela dá bactérias... Como? Vem. Ô, Jimmy. Tiro. Ei! Ai, Jesus! Era isso que eu vim avisar, viu? Tá tendo invasão... Tá tendo invasão na comunidade aqui, no morro. A ordem é ninguém sair de casa. Tiro. Agora... Agora eu entendi. Vamos do tiro. Ah... Parou o tiro, não foi? Pode ser. Deixa ele levar lá, pra que isso tudo levantar. Cachamento. Respeito. Tiro. Respeito. O movimento das balas. Olha aqui. Saúde. Bora pra casa. Tinja a Brit aí. Cuidado, Brit. Eu não sei. Fica inquisado. Tinja a Brit. Vamos de novo, gente. Ah, vou ler que você vai ligar pro seu puxadinho. Não, mãe. Não, mãe. Mãe! Não, eu vou ligar pro seu puxadinho. Eu vou lá ligar pro seu puxadinho. Eu vou ligar pro seu puxadinho. Eu vou ligar pro seu puxadinho. Olha, eu não quero fazer o puxadinho. Olha, eu não quero fazer o puxadinho. Tá muito conforto. Claro que a tua cara tem que entrar na fila pra pegar alguém. Qualquer um tu pega. Até o garoto, tu vê que tá magrinho, baixinho. Um merdinho. Mãe! Sem mais o que pegar. Desculpa, nada pessoal. Mãe! Mãe tá deixando o garoto vermelho. Tá descensito. Cês confundem minha cabeça, hein? Tô falando do assalto aqui, ó. O orçamento foi caricílimo. Ai, desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Vamos do mesmo, do mesmo, do mesmo aqui, por favor. Cuidado ali, graça. Baixar um pouco a sua blusa pra aparecer. Ah, graça. Tá aqui, Rô. Aqui. Não, tô com a vagina muito gorda. E dá coceira a coroa. Que começou a crescer antes de ontem o pelo. Começa a crescer, vaza por debaixo da calcinha. Gente. Tchumaj, Ló, tchumaj, Ló. Tchumaj, Ló. Tchumaj, Ló. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu tô querendo rir no meu tempo, tá? Que horas? Desmaia, desmaia. Desmaia, desmaia. Desmaia, desmaia. 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 Ai. Vai, vai. 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 Vai, vai. Ai, Cassia. Meu Deus, meu Deus, gente. A ponta da gente se atropelada, mãe. Ajuda. No meio da rua. Ele é minha malvada favorita, ó, o corpo igualzinho. Vem. Ai, como é isso? Não, mamãe. Vai, Juca, né, gente? Não. Você tá querendo pra Tijuca, mas tá apontando pra meia. Ai. Tá torto mesmo. Acho que a poesia a gente tá caindo. Não, ok. A bicicleta tá ótima. Não sou eu. O problema é meu. A bicicleta tá ótima. Isso não desentorta, não? Não, mãe. Aí. Não ganhei nada com esse homem. Paguei o dobro no chuveiro. Esse homem não rendeu nada. Aí, esse banheiro tá com cheiro de macho, hein? Eu ainda sinto o cheiro de virilha. Peraí que passou. Quem era que passou ali? Foi o Maxi? Foi o Maxi. Ah, Maxi, porra! Fica aqui no sofá, descansa. Fica aqui no sofá, pô. Descansa aqui. E tu vai ajudar o Maicon a limpar o quarto. E tu vai ajudar o Maicon? Eu vou ajudar o Maicon a limpar o quarto. Tu? É tu, Rodrigo. É tu. Tá. É... Isso não é... Eu vou tirar do judô. Vai. Tira. Já tem que saber daqui. Peraí. Ela tem que desmaiar, voltar. Que um monte de coisa vai acontecer. Que merda! Falava sempre de homem não me achando. Não é agora. Não é agora. Não é agora. Não é agora.